Olá galerinha de Jesus, sua mamãe, Rafa e Ricardinho, estamos aqui para contar mais uma historinha bíblica, amém? Hoje nós contaremos a historinha de José explica os sonhos, amém? Gênesis capítulo 40 versículo 5 Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho E o sonho de cada um tinha um significado diferente Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados Então perguntou, por que eles estão com essa cara tão triste? José perguntou, né? E eles responderam, cada um de nós tivemos um sonho E não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer José então disse a eles Deus é o único que pode explicar o significado O significado dos sonhos Vamos, conte para mim o que vocês sonharam O copeiro encarregado de servir o pinhol rei Contou o sonho José lhe respondeu A explicação é a seguinte Os três galhos são três dias Daqui a três dias o rei vai soltá-lo Você vai voltar ao trabalho E servirá vinho ao rei como fazia antes Quando o padeiro viu que a explicação era boa Disse, eu também tive um sonho José explicou assim Vou lhe dizer o que o sonho seu significa Os três sextos são três dias também Daqui a três dias o rei vai cortar O rei vai cortar a cabeça e pendurar o seu corpo numa árvore E as aves comerão a sua carne Esse sonho não foi bom, galerinha Que medo! Então, qual foi o sonho mais estranho que você já teve? Qual o sonho mais estranho que você teve, Rafa? É, não lembro Você não lembra? E você, Ricardinho? Você lembra de algum sonho estranho? É, um do cara gigante que eu falei em outro vídeo Um cara gigante? Um gato gigante Muitas vezes é que a gente não lembra Ó, se tiver sonho em luz É pesadelo Não é sonho não É pesadelo Muitas vezes, galerinha Muitas vezes não É, praticamente sempre É Deus falando conosco em sonho Porque também o inimigo tem vezes que cutuca em sonhos Então também tem sonhos que é da nossa cabeça Nossa imaginação Então, tem três tipos, né? Quando Deus fala O inimigo vem tentar tirar a nossa paz E quando é da nossa imaginação Amém? Então, vamos lá Você já sonhou que ia a cavalo para a batalha E expulsar os seus inimigos Como guerreiro solitário e corajoso? Já? Já, Rafa? Não me enganou mais para o meu irmão Mas é isso Ah, é? O Rian já sonhou assim E você, Ricardinho, já sonhou? Não Em cima de um cavalo? Não Eu, 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 eu não me lembro Mas eu acho que pequenininho Eu sonhei Ah, ele acha que sonhou, galerinha É porque muitas vezes é difícil mesmo a gente lembrar alguns sonhos São sonhos Que a gente lembra São sonhos, mas que ficam marcados para nós Tá bem? Então, o José também tinha muitos sonhos Deus até deu a José a capacidade de revelar As pessoas O significado dos sonhos dela Vocês sabiam que tem profeta no mundo de hoje Que revela sonhos? Tipo o profeta que nomeia Chico É o Vinícius Iracete O Vinícius Iracete Ele tem um canal no Youtube Que ele revela também sonhos Muito bom, galerinha Fala com o papai e a mamãe Para ele procurar no Youtube Vinícius Iracete Profeta Aí ele vai estar lá explicando vários sonhos Galerinha Vou saber se eu vejo alguma coisa Que não a minha mãe não tem Os outros O relógio Ai, Cardinho Não tem? Vamos lá, vamos terminar Quando o José estava na prisão Os dois prisioneiros tiveram sonhos muito estranhos Preocupados, eles pediam a José que ajudasse a entendê-los José contou a eles Que não podia revelar o significado do sonho Que tiveram sem a ajuda de Deus Por que, gente? Por que, galerinha? Por que? Sim, Deus, ele não conseguiria revelar os sonhos Porque foi Deus que falou Então Deus fala e Deus responde Deus explica o que ele está falando Amém? Então está certo, Rafinha Está prestando atenção Então, galerinha, vocês estão prestando atenção? Legal Então, tiveram sem a ajuda de Deus Então, Deus explicou os sonhos a José Que por sua vez explicou aos homens A mensagem dos dois sonhos cumpriu-se alguns dias depois Você tem um dom ou talento especial? Talvez você saiba cantar ou goste de ajudar outras pessoas Deus diz que todas as coisas boas que temos Vem dele E o dom vai ter desde o cachorro que eu amo Lembre-se de dar o crédito a Deus Toda vez que você fizer algo importante Você viu, galerinha? O Rafa, ele gosta muito de animais Principalmente cachorro O Ricardinho, ele gosta de gatinho Sempre alguém tem, assim, um gostar diferenciado Um gostar de algum animalzinho Ou de outra coisa Sabe por que eu gosto do cachinho? Porque eu sei que ele é rango Mas o cachinho Ele tem os bebês que não é rango Ah, então tá bom Vamos orar agora, gente? Vamos lá, galerinha? Ei, gente, ó Ricardinho, você não vai poder segurar os bebês de gato A avó disse, ó Não pode segurar os bebês de gato Por que, Rafa? Um deles bem pequenininho, desse tamanho, não pode segurar Ah, assim que nasce, ele não pode mesmo, né? Só quando ele estiver maiorzinho, desmamando Tá bom? Então vamos orar Deus, o Senhor é tão bom Quero louvá-lo porque o Senhor me capacita A fazer grandes coisas Amém? Amém, galerinha Gostaram dessa historinha? Se gostaram, deixa o seu like Se inscreva no canal Nós estaremos sempre aqui postando vídeos novos Contando historinha bíblica Tudo bem? Temos também outras brincadeirinhas Do Rafa e do Ricardinho Acesse nosso canal Até amanhã, galerinha Deixa o seu like e inscreva no canal Até amanhã, galerinha Tchau